E aí, parece que deixamos nossa mata nessa prisão. Vejo reforços dos salteadores por toda parte. Que graça tem quando é fácil, hein? Certo, quando tiver o pacote, eu digo onde nos encontramos. Tau-lhe, pra cima deles! Tchau, tchau! 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 Alguém pegou o equipamento e não foi um dos ossos. Espalhem-se. Essas cruzões não vão parar de erver nunca, então vamos dar uma forrada aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.